Música Passas 2 tem sido muito divertido Nossa, ele vai querer um pouco Vai ficar bem Vai ficar limpo, limpo, limpo E nem bumbum de bebê Ai meu pai do céu Os pássaros que eu sou O filme conta a história de uma colônia de férias Que os passas entram Pra se esconder do mafioso China O Juca vai ser o nosso goleiro Vem pra cá Ô Duim, mas o Juca? No meu time todo mundo joga É isso aí, é que não tem preconceito, hein Campeão Ah, mas ele podia ficar no banco Eu não quero esse menino mexendo com dinheiro É por isso que ele vai para o gol Tuim continua sendo meio que o líder do grupo, né Por ser o mais velho, mas também é o mais desajuizado Ai meu Deus Quanto mais eu nego, mais eu tô me achando É pra ter um fantasia Tuim Já me fizeram muito coisa Já me fizeram empurrando carrinho Isso De mulher brava E os passas dois Vem aí contando uma história Pra toinha assim Com muita essência Agora pronto Eu não vou botar pimenta Porque o peixe tem hemorróide Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido?